A luta anarquista é a luta pela liberdade contra o Estado, fascismo, racismo, sexismo e toda autoridade. A luta, a luta, a luta! Vamos dar 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 a imparação! Vamos dar a luta! Vamos dar a polia miséria! Vamos dar a luta! Vamos dar o Estado! Vamos dar a luta! Vamos à luta, contra a atentura Vamos à luta, contra a destruição do planeta Vamos à luta, vamos à luta Libertária, 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 Libertária 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri É tudo escuro É tudo escuro O fulso do mundo é o alentorado O fulso do mundo é o alentorado O mau grato do crentes O mau grato do matas O fulso do mundo é o alentorado O fulso do mundo é o alentorado O fulso do mundo é o alentorado A CIDADE NO BRASIL O 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 BRASIL A CIDADE NO BRASIL É só um risco, no! É só um risco, no! É o que souف? É o que sou? É o que sou? É o que sou? A CIDADE NO BRASIL 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 DE REVOLTA A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não vou fazer nada, não vou fazer nada Olha o no alante é o dobra Olha o no alante é o dobra Olha o no alante é o dobra Um dia ainda seremos livres Durruti é um guerrillero, se parece a Emiliano Zapata Zapata luchava porque queria cambiar a existência dos campesinos mexicanos Durruti é um anarquista em perfeito combate Com vista clara e dotado de um potente impulso revolucionário Com Durruti, a revolução toma seus arranques para uma vida melhor E até a próxima Eu vou te dar o meu amor 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 Criança de Deus Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 É isso, é isso Muita, me ilude, me ilude É o meu lar, é o meu lar É isso, é isso É isso A CIDADE NO BRASIL 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 É um ilegal por excelência. O homem que ajusta seus atos à lei pode ser, ao sumo, um bom animal domesticado, mas não um revolucionário. A lei conserva. A revolução renueva. Por isso, se tem que renovar, tem que começar a romper a lei. Viva a anarquia. Viva a revolução social. Viva a revolução social. Viva a revolução social. Viva a revolução. 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 Pala, 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 Kombinente O que é o governo? O que é o governo? O que é o governo? Revolucionar a vida, vivência da revolução Revolucionar a vida, vivência da revolução Revolucionar a vida, vivência da revolução